Olá, este é o Câmara Árabe TV, o programa que contribui para o fortalecimento das relações entre o Brasil e os países árabes. O ministro da Indústria do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, esteve na Câmara Árabe para ministrar uma palestra sobre as mudanças econômicas e políticas do cenário internacional. Os alicerces disso que nós chamamos crise, na verdade, são processos de transformação econômica profundos que estão acontecendo e que motivam essa desorganização do mercado financeiro. O primeiro processo de transformação profunda que está em curso já há algum tempo e é cada vez mais visível, a mudança do paradigma industrial no mundo inteiro, bloco asiático. Mudou completamente o cenário econômico no mundo, porque se um país ou se um bloco de país é capaz de produzir tudo mais barato do que a média internacional, nós vamos ter que rearranjar a economia produtiva no mundo inteiro à luz dessa grande novidade. Segundo processo de transformação, também bem importante o enfraquecimento do dólar como moeda de troca internacional. Todos aqui têm experiência suficiente para saber a gravidade dessa mudança que está em curso, que é a segunda mudança a qual eu me referi. O terceiro processo é um processo também muito profundo e muito visível já de mudança do padrão dos mercados de consumo. Aqueles que foram os mercados dinâmicos no século XX, que puxaram as economias do mundo inteiro, deixaram de ser. O mercado americano, o mercado europeu deixaram de ser as molas propulsoras do capital, da atividade produtiva e das trocas comerciais no mundo. Agora, esse papel, esse dinamismo, transferiu-se do hemisfério norte para o hemisfério sul. E vale dizer que nós vamos ver ainda novidades aí no cenário das nações. Talvez o Brasil seja o país no mundo que tenha mais condição de dar exemplos para todos, da convivência harmônica, democrática, dos povos aqui dentro, assim também nas relações econômicas comerciais, que torna o Brasil um país confiável, simpático, um bom parceiro para o mundo inteiro, em especial para os povos árabes que são objeto aqui da nossa Câmara e que são nossos queridos irmãos brasileiros como nós. Muito obrigado. Barém, Egito e Catar foram representados em mais um projeto comprador, realizado em Campinas, durante a 45ª Convenção da Associação Brasileira de Supermercados, entre os dias 20 e 23 de setembro. Além da rodada de negócios, o evento contou com palestras e discussões sobre os rumos do setor no Brasil e as novas tecnologias para supermercados. Este é o maior evento supermercadista do Brasil. A nossa convenção reúne as 200 maiores empresas de supermercados, as empresas de varejo, que representam praticamente hoje 80% do faturamento nacional. Mas, juntamente com a convenção, nós temos agora a rodada internacional de negócios, que é o projeto comprador-vendedor apoiado pela Apex. E a Abra já realiza, é a 5ª rodada que nós realizamos, são praticamente 800 reuniões realizadas nesses dois dias entre os compradores e os vendedores. A principal ideia dessa conferência e da participação nela foi buscar oportunidades para maiores negócios com o Brasil, no que se refere a produtos feitos no país e que podem ser apresentados ao público no Qatar e em Doha. Essa é a principal razão para a minha vinda. Por enquanto, diria que a convenção tem sido boa. Fiz contatos muito bons e espero poder levar negócios ao Qatar e também aos outros países do GCC. Na verdade, esta reunião é muito importante para nós. Em primeiro lugar, aprendemos um pouco sobre o Brasil e sua cultura. Também conhecemos vendedores e empresas muito importantes no país. Discutimos com elas os seus produtos e o nosso mercado. Fazemos com que entendam o mercado árabe. Realmente, acreditamos que quando essas empresas brasileiras entrarem no mercado árabe, ficarão muito satisfeitas. Fomos convidados para o evento para conhecer os fornecedores. Já conheci quase todos os 25 fornecedores aqui. Fiquei surpreso com o grande porte das empresas aqui no Brasil. Foi muito bom conhecê-las. Temos oportunidades para importar mais do que frango e carne congelada aqui do Brasil. Acho que há uma grande diversidade de produtos com boa qualidade e preço. Acho que será formado um grande mercado entre o Egito e o Brasil. O mercado halal para produtos de higiene pessoal no Oriente Médio é atualmente estimado em 560 milhões de dólares, segundo pesquisas realizadas pela Messe Frankfurt. A maioria dos fabricantes de cosméticos halal é formada por pequenas empresas. No entanto, há exemplos de grandes empresas que já estão de olho neste mercado, como a Colgate Pamulive, que está produzindo creme dental e higienizador bucal acompanhados do selo halal. Nádia, quais são as características principais dos cosméticos halal? Oi, Lucila. Cosméticos halal são produtos livres de álcool ou de origem animal em sua composição ou que apresentem esses componentes em quantidades mínimas. Durante o processo de fabricação desses produtos, alguns componentes não permitidos podem se transformar em outra substância após passar por processos químicos. Nesse caso, a composição do produto passa a ser permitida. E como esses produtos são recebidos pelos consumidores? Por ser halal, esses produtos são naturais, mais higiênicos e são produzidos de forma sustentável e isso é percebido pelo consumidor. Além disso, a mulher muçulmana, que é geralmente muito vaidosa, tem a comunidade de realizar suas orações obrigatórias sem remover a maquiagem, que é livre de substâncias proibidas, as najos, exatamente por ser halal. Este é um mercado que está em franco crescimento e oferece diversas oportunidades. Muito obrigada, Nádia. Obrigada. Eu estou aqui com o senhor João Vitor Riccardi, presidente da empresa Ester, que vai nos contar um pouco das relações entre sua empresa e os países árabes. Para quais países a sua empresa já exporta e como é a relação com os países árabes? Nós temos um ótimo trabalho com a nossa indústria de cosméticos, que a gente trabalha muito bem com Dubai e com o Egito. É um trabalho que vem crescendo, faz oito anos que a gente vem trabalhando. São oito anos que a gente também faz a feira de cosméticos lá em Dubai. E temos tido um grande crescimento, um bom relacionamento com o povo árabe. E com tudo isso a gente tem desenvolvido um trabalho de aperfeiçoamento. Hoje os nossos produtos são todos produtos que não têm nada de origem animal. A gente não faz teste também com animais. O que isso nos facilita muito para ter feito esse trabalho, estar fazendo esse trabalho junto com o Oriente Médio. Qual o volume dos produtos exportados aos países árabes? Se a gente falar em unidade, nós hoje estamos exportando uma média de uns dois milhões e meio de unidades ano para Dubai. São produtos de cosméticos, cremes, hidratantes, toda essa parte de cosméticos. A mulher árabe usa muito produto de cosméticos, curiosamente. E o Brasil é muito bem visto, porque a relação Brasil-árabe é muito simpática. Então a beleza do brasileiro atrai muito o consumidor árabe. Como o senhor avalia o potencial deste mercado? O Oriente Médio é um potencial de 700 milhões de consumidores. Eu acho que nós só estamos começando a fazer um trabalho. É um trabalho de dedicação, de perseverança, de amigos árabes que engrandecem o nosso relacionamento para poder estar crescendo e construindo esse vínculo comercial. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. No dia 26 de outubro, a Câmara Árabe organizará uma palestra com o doutor Rabi Nasser, advogado com mais de 12 anos de experiência em direito empresarial e societário e comércio exterior. Ele abordará temas como direito internacional e direito islâmico. Acesse a página de eventos no site da Câmara Árabe e inscreva-se. O Câmara Árabe TV termina aqui. Obrigada pela audiência. Até o próximo programa.